É... Mãe! Oi! Você dá um texar lapela, eu já senti, né? Oi! A gente tá fazendo de tudo pra evitar o lapela, tá, gente? Não, e eu sou uma pessoa que conforme vai se emocionando, vai lançando a voz! A família... Eu tô ficando emocionada porque vai começar! E a família toda faz teatro, projetar a voz não é um problema! NÃO! Precisa mesmo de lapela? NÃO! Paloma, pra que você acabou na perna, amiga? Aquelas mandadas... Desde quando você é obediente a me ensina? Vem cá, minha vida, como é que você faz? Pra ela te obedecer? Ela nunca me obedeceu na vida? A você, mas nem eu te obedeci as pessoas com quem eu trabalho! Eu não lembro de um dia na vida que ela tenha me obedecido! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu tenho uma pauta que não fui eu que fiz! Tá? Aliás, quero deixar isso claro pra você, mãe! Eu não sou responsável por nenhuma das perguntas que estão aqui! Você roubou meu esquema? Não, mãe, eu nem fumei! Bruno, foi você, né? É possível, porque ele rouba tudo! Pois é! Se não tá aqui, eu tava acendendo até agora, achei! Ah, tá! Eu sou bem filha da minha mãe, eu sou! Bom, mãe, então como não fui eu que escrevi, algumas simplesmente não fazem sentido! Outras são muito pessoais, outras são mais leves, o que você quiser responder, você responde, o que você não quiser responder, você fala, passa e a gente fala sobre qualquer outra coisa, tá? Tem uma que eu achei a construção da frase, gente, tão mal feita e maravilhosa que eu preciso começar com ela, tá? Use a sua criatividade para responder, que é difícil de entendimento. Vamos lá! Assassinato em família. Caso uma de suas filhas te matassem, você perdoaria? Eu, primeiro, preciso saber se sim, depois como, você perdoaria de que lugar e como é que a gente ficaria sabendo que você perdoou, porque essa pergunta é genial. No primeiro momento, perdoaria. Num primeiro? Você ficaria com rancor depois? Depois. Prepare-se. No primeiro momento, eu perdoaria porque estaria me livrando de uma coisa que a gente tem medo e fica adiando, quer dizer, pronto, morria logo. Por isso que você perdoaria? Espera aí. Não, não me interrompa. Ok, desculpa. Perdoaria. E também porque ia me sentir muito importante e com um papel muito principal na vida e eu adoro o amor das minhas filhas e... Não entendi o que é matar você. Eu tô disfarçando pra você não me chamar de carente. Você fica falando, ai, detesto carência. Eu também não entendi ainda. Digo, nossa, pra uma filha me matar, eu tô... Enchendo o saco pra caralho pra uma te matar. Não deixa de ser um poder. Ok, verdade. Né? Então, eu arrumei um poder tal. Agora, depois que eu tivesse morta, eu ia ficar com o saco cheio com tédio, né? Por quê? Como é que você imagina o pós-vida? Pós-vida? Como eu imagino? É, como você gostaria que fosse. Primeiro, vamos explicar aos nossos espectadores. Você acredita em Deus? Você tem religião? Vamos começar com coisa mais fácil. Religião, não. Ok. Você não tem religião. Não. Mas você acredita em Deus? Seja lá o nome que isso tiver. Eu acredito em alguma coisa. Em alguma coisa. Aliás, eu acredito em várias. Em várias coisas. Em várias coisas. Beleza. Beleza. Então, como você imagina que seria o pós-vida? Olha, eu não imagino. Agora, se você me perguntar como eu gostaria... Como você gostaria? Aí, eu gostaria que fosse como um conto de fada. Eu gostaria de ir... Um conto de fada. É. Eu gostaria de ir pro mundinho das fadas, entendeu? Ficar no meio da natureza com os seres elementais e tudo que isso atrai. Entendi. Seria um misto de Disney com safari na África. Não. Seria uma mistura de Alice com o Walt Disney. A Alice, a do outro. Ah, tá. Por um momento... Deixa eu explicar melhor. Deixa eu explicar melhor. É. É isso, gente. O pós-vida pra minha mãe é a Disney, um lugar onde deveria existir perdão facilmente. Porque, afinal de contas, são princesas, fadas e seres de luz. Mas, lá nesse lugar, ela resolveu criar rancor e não perdoar a pobre da minha irmã que por um momento de fúria... Foi a sua irmã que me matou, foi a sua irmã que te matou. Que por um momento de fúria, num lapso, cometeu o assassinato da mãe. Ela vai ficar com rancor dentro da Disney o resto da eternidade. É isso mesmo? Não sei. Se fosse a Dani, talvez eu não ficasse com rancor. Eu ia entender. Porra! Agora, se fosse você... Porque você é poderosa, né, Paloma? E? E? E aí você tem o domínio e a tranquilidade das coisas e qualquer... Ah, você tá com medo de eu te matar e não sentir culpa de ter feliz. Exatamente. Qualquer sentimentalismo da família, você não perdoa. Mas, porra, mãe, o assassinato é um troço mais sério. Agora, você... Fala, você tem na minha cara, não? Fala. Você pensa que eu tenho medo de você? Não, mas quero você ter coragem de falar na minha cara. Não, é que eu tinha pensado uma coisa legal, que daí eu olhei pra você e esqueci, mas eu vou lembrar. Porra! Eu vou lembrar. Minha moral com a minha mãe tá tipo mil, gente. Papim. Papim, rolou. Papim. É, intimidades virão, gente. Papim, você... Você tem essa coisa ferrenha contra qualquer tipo de sentimentalismo. Mas você talvez seja, de todas nós, até mais romântica, eu diria. Sou bem sensível, inclusive. Não sou sentimentalista, mas sou sensível. Então, eu acho que toda essa outra coisa é justamente pra te defender dessa bunda mole. Eu só te mataria se você me pedisse. Só pra te tranquilizar, tá? É verdade. Você é mais bem resolvida nesse assunto. Mãe, rádio novela ou fotonovela? Rádio. Era mais divertida? Ai, eu adoraria fazer uma rádio novela. Eu não sei porque Guilherme não resolve produzir isso. Se a gente fizesse uma rádio novela legal, moderna, numa rádio agora, ia dar o maior pé, cara. Rádio? Eu acho que daria até hoje. Rádio. Rádio novela. Rádio novela com serrote. Pocotó, pocotó, pocotó. Com tudo. Com história de amor. Vamos brincar aqui agora. Vamos fazer uma rádio novela, mais duas. Só pra dar mais elenco. Não, a gente faz. Só pra dar um exemplo. Bruno, vem cá fazer umas vozes. Vem, Bruno. Vem fazer rádio novela. Improviso. Só pra gente fazer uns barulhos aqui, umas coisas. Pro público entendo. Tá bom, então faz daí, amor. Não quer vir pra frente, fica atrás. Mas faz uns barulhos daí. Vai. Oh, meu Deus. Onde andará Maurício Eugênio, que não volta nunca dessa viagem? Ele chegou! Olha lá! Estão vendo o cavalo! Nossa, que chuva! Uma tempestade. Maurício Eugênio deve estar muito cansado e fraco de viagem. Ele está entrando. Olá, meu amor. Como foi a sua viagem, Maurício? Feliz de chegar em casa e cansativo. Você gostaria que eu fizesse pra você um... Se beber na casa... Um fúria de café? Adoraria. É água. Mulher. Ai, Maurício. Assim você me deixa tanta. Vamos para o quarto, amor. Grito, né? Ele me pegou no colo. Tire a roupa agora. Opa! Não, não. É rádio, Paloma. Paloma, é rádio. Mãe, quando você descobriu que eu seria atriz, você ficou assustada ou aliviada? Conformada. Porque você não dizia que ia ser atriz. Eu nunca planejei ser atriz. Não, você dizia que você ia ser o trapezista. Ou qual era outra coisa, Papinho? Na minha cabeça era só trapezista em Paris. Em Paris. Eu não lembro qual era outra coisa. Não tinha outra coisa. Mas, enfim, eu não sei se era trapezista ou modelo, bailarino. Tinha outra coisa. Modelo, nunca. Bailarina. 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 Sim, porque quando eu chegava em casa das gravações e a Palominha abria a porta, eu nunca sabia o que eu ia encontrar. Ela estava com os meus panos, umas roupas. Aí, ela falava, senta. E ligava a vitrola e dançava duas horas com coreografia, com cena e tudo. Ela e Dani. Mas ela nunca disse que ia ser atriz. Eu queria deixar registrado que quem montava as coreografias era minha irmã, tá? Como um general. Ai de mim se eu errasse. Até aquela do Remot. Você lembra? Você lembra disso? Mesmo. A gente vai ter que reproduzir essas coisas pra vocês. Ah, isso. Você tem trechinho. Você podia mostrar. Tem que achar esses vídeos. Se inscreve aqui. Deixa aqui o seu like. Toca o sininho.